Secretários estaduais e o Ministério da Educação querem reorganizar o currículo do ensino médio. A ideia é torná-lo mais flexível e, desta forma, melhorar o desempenho dos alunos. Aliás, a discussão por mudanças ganhou força depois dos maus resultados dos estudantes no último IDEB, o índice que avalia o ensino no país. A proposta mais aceita no momento é a de tornar o currículo menos dividido. Assim, as tradicionais 13 disciplinas ministradas atualmente em sala de aula seriam agrupadas em quatro grandes áreas de conhecimento. Ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e códigos e matemática, nos moldes do que exige o Enem, o exame nacional que dá acesso às universidades. Sabemos que nem todas as disciplinas são necessárias à formação e ao percurso que o estudante quer fazer e queremos fazer essa adaptação. Mas temos que aproveitar essa oportunidade para fazer isso com muito cuidado, para que não seja apenas uma reforma de algo que não está bem em algumas situações e que seja, sim, uma mudança muito concreta do que nós queremos. A proposta do novo currículo deve ser finalizada até o fim deste ano. Depois disso, será encaminhada ao Conselho Nacional de Educação para análise. A partir do momento em que for aprovada, passa a ser diretriz para escolas públicas e privadas de todo o país. Além da reformulação do currículo, os 27 secretários de educação discutem as novas regras de licitação para obras, a formação e motivação de professores e a educação prisional. Em cada estado tem uma política de valorização salarial para que esses profissionais, esses jovens, despertem neles o interesse para ser professor. Obrigado. 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 Obrigado.